Entre avanços e retrocessos, as mulheres seguem lutando por seus direitos no Brasil e no mundo. Em relação ao acesso seguro e gratuito ao aborto e o fim da criminalização, enquanto para algumas foi possível celebrar vitórias, para outras foi preciso ir à luta para denunciar retrocessos perigosos. Na Argentina, foi aprovada a legalização do aborto e o processo foi acompanhado de perto pela CSP com lutas. No Chile, ainda que sem a aprovação da nova constituinte, houve vitória importante sobre o tema. No México, o procedimento também foi legalizado e mais recentemente, na Colômbia, as mulheres conquistaram a descriminalização do aborto após 24 semanas de gestação. Por outro lado, no Brasil, as mulheres amargam tristes números. No país, a cada hora, quatro meninas de até 13 anos são estupradas. Em média, seis são internadas diariamente por aborto, envolvendo meninas de 10 a 14 anos, grávidas em decorrências de estupro. Na Polônia, as mulheres enfrentaram mais ataques do governo e a decisão do Tribunal Constitucional para restringir cada vez mais o acesso ao aborto legal. Já nos Estados Unidos, em junho deste ano, houve a derrubada da chamada decisão Louvi-Wade, que garantia o direito constitucional ao aborto. E agora, milhares de mulheres encontram ainda mais dificuldades para realizar o procedimento. I'm part of the coalition, by the way. Okay, in Oklahoma, a 20-year-old indigenous woman was convicted of manslaughter after having a miscarriage four months into pregnancy. She was sentenced to four years in prison. In Pennsylvania, another woman was accused of ordering abortion-inducing medication online for her pregnant teenage daughter, who used it to terminate a pregnancy. She was unaware of the state law that required the medicine to be administered by a physician to perform an abortion. She was sentenced in 2014 to serve time 18 months in jail. In Connecticut, a friend of mine miscarried. She was taken to a Catholic hospital that prohibits abortion so they wouldn't induce labor. She almost died of infection. This is what overturning a Roe v. Wade means. It means criminalizing pregnant people, and it means a sharp decline in health care quality. The U.S. already leads the developed world in maternal mortality rates, and that rate went up in 2019, and it went up even more in 2020. The rate of death during pregnancy and childbirth has actually been steadily rising over the last three decades in the U.S., and, of course, the rate is highest among black communities, indigenous communities, immigrant communities, poor communities. Roe v. Wade was overturned today, but the attacks on reproductive rights have been building alongside attacks on LGBTQ plus rights. This isn't a coincidence. As the cost of living gets higher and higher, we're being pushed to have children on stagnating wages. This is class war. And both the Democrats and the Republicans are more complicit in this. A CSP com lutas consider a luta em defesa da legalização e descriminalização do aborto uma bandeira internacionalista e classista. Por isso, fazemos um chamado para a mobilização no dia 28 de setembro, dia latino-americano e caribenho de luta pela legalização e descriminalização do aborto e para a participação na aula pública sobre o tema, organizada pelo Setorial de Mulheres da Central, que acontecerá no dia 8 de outubro em formato virtual. Participe! É pela vida das mulheres! É pela vida das mulheres! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.